Gente, é o seguinte, High School Musical, a série é sensacional e eu vim te dar seis motivos para ficar empolgado e assistir. Para quem não sabe, a plataforma Disney Plus já está disponível lá nos Estados Unidos e aqui no Brasil deve chegar ainda nesse primeiro semestre de 2020. Essa plataforma está trazendo várias séries originais e filmes também e colocando no catálogo ali todas as produções da Disney. Esse é o caso da série High School Musical que está disponível na plataforma. Aqui no Brasil ainda não tem Disney Plus, mas você pode achar na internet que foi o que eu fiz. No caso, desculpa, mas fui eu que fiz. Eu que fiz não. Eu achei feito e assisti. Que fique claro aqui, Polícia Federal. A primeira temporada tem dez episódios e a gente vai conhecer ali os estudantes que estudam, até porque se não estudar será vagabundo, não é isso? Então, estudantes que estudam no East High, que é o colégio lá que foi gravado os filmes de High School Musical. Na série, esses filmes aconteceram, os filmes de High School Musical, eles realmente aconteceram. São aqueles filmes famosos que todo mundo gostou e tal. E o pessoal da escola vive e convive com isso. Com a ideia de que, pô, a gente estuda na escola que gravaram um filme. Até que uma professora, né, entra no colégio, professora de artes, e ela fala, pô, como é que a escola que cedeu ali pra fazer as gravações de High School Musical não tem, né? Um clube de teatro, não tem, nunca fizeram um musical sobre o filme. Se tá errado, a gente vai corrigir isso agora. E é daí que parte a história. Eles vão fazer ali as audições e você vai começar a conhecer as personagens. A trama gira em torno da Nini, o Ricky, o AJ e a Gina. E esse é o meu primeiro motivo pra você assistir a série. Por mais que a série fale dos filmes de High School Musical e tenha ali como base esses filmes, ela tem uma história própria e ela se sustenta com essa história. E o estilo da série também é bem legal, é bem divertido. Diferente muito das séries ali adolescentes do canal Disney Channel. Eu considero essa série um misto ali de glee. Ele tem um bem formatinho de glee e tals. E Andy Mack, que é do Disney Channel, né? Ela foi cancelada, mas era do Disney Channel. Que também já vinha com uma roupagem nova ali de séries adolescentes do canal. A Nini e o Ricky, eles eram namorados. A Nini fez uma declaração pra ele, disse que o amava. Ele não conseguiu dizer que amava de volta e eles terminaram. Logo depois, ela começou a namorar ali o AJ, que é aquele cara bonitão da escola e popular. Eu sei que isso parece meio clichêzinho, mas a história, ela vai quebrando essas nossas barreirinhas, porque ela vai mostrando coisas bem peculiares dos personagens. Por exemplo, o Ricky, ele não conseguiu dizer que amava a Nini, por alguns problemas ali pessoais dele, algumas coisas que ele precisa resolver, né? Nele, dentro de casa, com a família, com os pais. Então, é bem interessante esses temas sendo abordados. O AJ, que é o popular e bonitão e tals, ele tem sérios problemas de mentiras e de querer burlar regras e manipular as coisas. Também é um assunto bem legal de ser tratado. Isso é muito gostoso numa série, quando você começa a desvendar os personagens, começa a conhecer cada um deles melhor. A série faz isso muito bem e tem personagens muito bons. O que me leva também para o segundo motivo de você precisar assistir essa série. Os atores de Rádios Comimos com a série. Primeiro, Joshua Bassett. Eu não sei se eu estou falando o nome dele certo, mas sério, conta comigo para tudo. Ele é incrível, ele é maravilhoso. A Sophie Wiley também. Nossa Senhora, quando Andy Mackie foi cancelado, eu fiquei super triste, porque eu amo a Sophie Wiley. E, nossa, quando eu soube que ela estaria na série, eu falei, já é um grande motivo para assistir. Ela é incrível, super talentosa. Nossa Senhora. Sophie Wiley, tudo para mim também. A Olivia Rodrigo também está incrível. Ela tem uma vibe muito Vanessa Hudgens, só que uma Vanessa Hudgens repaginada. não a Vanessa Hudgens, né? Tipo, a Gabriela. Ela tem essa vibe Gabriela repaginada, empoderada. A Dara Renner é incrível. A personagem dela é muito debochada. É perfeito. E isso me lembra também já o terceiro motivo. A série é puro deboche. A série é bem engraçada, bem divertida, sabe? Na medida certa. Ela tem um humor ácido, um humor meio debochado. Tem personagem na série que, tipo, leva High School Musical muito a sério e é tipo uma bíblia. Já tem outros que nem sabem o que é High School Musical e estão ali meio que inseridos por algum outro motivo. Então, sério, amo séries que não se levam a sério e que, enfim, contam as coisas de uma forma leve e divertida. Aqui está, pessoal. Isso aí é um controle remoto? Não, Zeb. Esse é o celular da Gabriela. Original do filme. É mesmo o celular dela? Segure na sua orelha como uma concha. Vai ouvir ecos da Vanessa Hudgens arrasando-se bemol em todas as músicas. Ou pode me deixar desinfetar primeiro. Tá. O quarto motivo para você assistir a série é que existem versões das músicas originais do filme do High School e existem músicas novas também, né? Músicas originais para a série. As versões das músicas de High School Musical são bem legais. Eu surtei quando eu ouvi When There Is Me And You. Tipo, a versão... Nossa, Vanessa Hudgens, desculpa, mas eu fico mexido. Eu preciso dizer que talvez eu até goste mais. Não, isso é um pecado dizer isso. Não tem como dizer isso. Mas, sério, a versão é muito boa e as músicas originais também são legais. Elas ajudam a contar um pouco a história dos personagens. O quinto motivo é a diversidade na série. Logo nos primeiros episódios você percebe que é uma série bem diversa. E eu não digo isso só pela diversidade dos atores nem por assuntos como casal, gay, né? Tem casal gay na série e tal. São coisas que meio que é passado, sabe? Tipo, os assuntos diversos que são abordados são diferentes, né? Você tem ali uma ansiedade, você tem gordofobia, dificuldade de lidar com a realidade, dificuldade ali de comunicação. Coisas bem pontuais e bem bacanas de serem abordadas dessa forma, sabe? Ó, vamos abordar isso aqui levemente, sabe? A gente vai se aprofundando, né? Cada episódio você vai crescendo ali, o personagem vai entendendo e vai aprendendo e só. Não fica criando problema, sabe? Em cima das coisas, não. É bem didático. O sexto motivo é se você gostava de Haskell Musical, se você era fã, se você gostava das músicas, do filme, sabe? Assiste. É aquela nostalgia gostosa? Dá uma nostalgia gostosa. Se você também não gostava de Haskell Musical, você até pode gostar, porque, tipo, Haskell Musical tá ali só de base, né? Tá meio que atrás. Porque existe história além de Haskell Musical. E eu acho que é até melhor assim, sabe? Mesmo que tenha ali as referências, as piadinhas e tal, referentes a Haskell Musical, mas existe uma história ali à frente e eles dão ênfase a essa história. Isso é bem legal também, porque, poxa, Haskell Musical tem 14 anos, né? Desde o primeiro filme. Então, vai pegar uma nova geração que vai conhecer Haskell Musical através dessa série, porque, né, conversa muito mais com o jovem de hoje em dia do que com o jovem do 14 anos atrás. Inclusive, gente, faz piada com Haskell Musical que, sabe, a gente fazia na época. Tipo, eu tenho certeza que você questionou Haskell Musical porque não teve beijo no primeiro filme. Vanessa Hudgens, Zac Eri, Gabriela e Troy Bolton porque não teve um beijo, meu amor. A gente questionou e eles falaram. Gente, eu fiquei com a alma lavada, lavada. E aí, Elis, se beijam. Ah, não tinha nenhum beijo. Eu não lembro de nenhum beijo, não no que a gente leu ontem. Ele estava bem lá no primeiro filme. Eu só lembro de um abraço. O beijo foi cortado na hora da edição. Moderno demais pra aquela época. Hum, nada a ver. Enfim, tem participação também de alguns personagens de Haskell Musical original. Não vou falar, né, pra não dar spoiler, mas tem participações, tem uns easter eggs, tem umas coisinhas bacanas. Sério, Haskell Musical série foi uma grande surpresa. Eu sou bem suspeito pra falar de Haskell Musical. Vocês que me acompanham há mais tempo sabem. Amo Haskell Musical. Eu sempre digo que Haskell Musical mudou minha vida. E é real. Então, assim, nossa, foi uma grande surpresa. Porque eu fui assistir Apreensivo. Sabe? De coração aberto. Mas Apreensivo? Fui Apreensivo assistir. Falei, gente, eu não vou gostar disso. Porque Haskell Musical é eterno. Mas, ó, tô aqui sedento pra uma segunda temporada. Apaixonado pelos personagens. Eu falei nada aqui. Falei pouco. Porque existem personagens... Os personagens secundários são... Acho que a trilha é até melhor do que os personagens principais. São muito maravilhosos os personagens. Então, vale muito a pena, gente. Sério. Comentem embaixo se vocês já assistiram. Já viram o trailer. Já viram alguma coisa. Estão empolgados? Não estão empolgados? Que eu quero ficar sabendo. Gostava de Haskell Musical? Gostaram dos filmes? Então, comenta também pra mim que eu quero ficar sabendo. A gente se vê no próximo vídeo. Então, é isso. Falou. Já vou.